Maravilhosa Em tempos, em tempos e dois Chegavam a uma vasta região Audazes descobridores Dando-se a integração Com os primitivos habitantes Deste imenso torrão Canta gente essa linda canção Exaltando o Brasil em sua dimensão Diz aí! Canta gente essa linda canção Exaltando o Brasil em sua dimensão A beleza da mula Penaltece a raça Com seu é quebra o febreu Nossos rios, campos e florestas Em moldura a natureza O ouro e pedras preciosas São riquezas do solo deste Brasil Que peru vai de caminha não viu lá Maravilhosa 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 Com os permitidos habitantes, nesse imenso tomão Vantagem, na sua vida cansa, exaltando o Brasil, em sua dimensão Vantagem, na sua vida cansa, exaltando o Brasil, em sua dimensão A beleza da lula, a beleza da massa Pode ser bem tempo, bebê, mas nos rios, campos e florestas É voltura na natureza, o mundo e tendas preciosas São riquezas, somos esse Brasil, em peruca de camina, não tem o avalhar Vai lá, 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 vai E aí